E olha, o suspeito de homicídio se apresentou na delegacia. De acordo com as investigações, ele seria o responsável por um crime que aconteceu em Umoarama. Ele confessou o crime ao delegado, mas alegou legítima defesa. Vamos ver junto? Coloca no ar. O homicídio aconteceu no Parque Jabuticabeiras, na cidade de Umoarama. Elias Cavalcante, de 45 anos, foi morto a tiros. O suspeito de cometer o crime confessou para a polícia. Ele alegou que matou Elias porque foi ameaçado. Ele foi dentro da minha casa, ele e o filho dele me agrediu dentro da minha casa. Nós fizemos o boletim, isso aí há anos atrás, não sei se foi dois ou três anos, não me recordo agora. Eles entram dentro da minha casa, me agrediram dentro da minha casa, fisicamente. E foi onde eu vim, registrei um boletim de ocorrência contra ele. Tem esse boletim também, o segundo boletim de ocorrência contra ele. Que isso aí já não é de hoje que ele vem me ameaçando, cara. Isso aí não é de hoje. A vítima teria ido até a casa do suspeito. Ele acreditava que o rapaz seria o responsável por um incêndio no sítio da família. Mas os dois não chegaram nem a conversar. O negão parou, olhou para a minha cara e falou assim, e parou, olhou e falou, negão, o que você quer aqui? Ela falou assim, peraí, vou te mostrar o que eu quero. Aí foi onde eu corri para dentro da minha casa, ele se movimentou bruscamente dentro da caminhoneta, que eu vi que ele foi pegar alguma coisa. Eu corri para dentro da minha casa e foi onde eu voltei, saí da porta da minha casa, escutei um disparo. Abaixei a cabeça. Então, quando eu baixei, eu já vi ele na contenção do lado da caminhoneta dele. Aí eu fui onde eu atirando, ele atirando para mim, eu atirando nele, aí eu saí correndo. Eu saí correndo para não ficar na frente do tiro dele atirando em mim. O suspeito foi ouvido pela polícia civil. Ele foi liberado e aguarda o inquérito em liberdade. E aí